Tecnologia e inovação chegaram ao próximo nível. Novo Hyundai HB20. É outra categoria de carro. E olha só o que a gente separou para vocês nos lançamentos do mercado automotivo. Na sua quinta geração, testamos a nova Volkswagen Saviero 2024. É isso mesmo. Tudo sobre o mundo dos carros, direto do nosso FID WebMotors. Ela entrou em um lote inicial de 500 unidades no Brasil, segundo a GM. Todas foram vendidas em uma hora e meia. E mais, hein? O BMW X1. Um carro que até partes recicláveis passou pelo nosso teste. E você confere agora o WebMotors TV. Olá, sejam muito bem-vindos por aqui. A gente já chega chegando assim, tá bom? Olha só o que a gente separou para vocês. O Lodz testou um carro que nasceu há 41 anos. Ele tem muita história por aqui. E hoje a gente vai saber o que realmente mudou na nova Volkswagen Saviero 2024. Com 41 anos de estrada e na quinta geração, a Volkswagen Saviero acaba de passar por uma reestilização. Mas o que realmente mudou nessa picada? Agora vamos dar uma olhada onde ficaram as diferenças de design da nova Saviero 2024. Logo na frente temos um capô mais alto, que acaba passando uma sensação de robustez maior, um ângulo de ataque também melhor e novos desenhos no para-choque. E nesse carro aqui temos o opcional do farol de neblina. Na lateral temos rodas também opcionais de 15 polegadas. A Volkswagen adicionou uma faixa lateral que é progressiva. E veja a cor do para-choque traseiro. É preto, assim como essa faixa traseira, dando uma sensação de robustez. E aqui na traseira uma nova grafia para as lanternas, uma nova grafia para o nome da Saviero. Como estamos falando de uma picape de cabine simples, a capacidade de carga aqui ficou para 664 kg e 924 litros de capacidade. Já aqui no espaço interno, pouquíssimas mudanças também. Mas agora a gente conta com uma grafia totalmente nova aqui no cluster central. Continuamos com esse volante já conhecido, mesmo câmbio. Nessa unidade temos esse opcional do Composition Touch, que é a multimídia da Volkswagen. Novos tecidos para os bancos e acabamentos das portas. E agora a gente está a bordo da versão que provavelmente seja a mais vendida da Saviero. Essa aqui é a versão Trendline. E ela conta com um motor 1.6 de 116 cv e 16,1 kg de torque. Já é um velho conhecido aí da marca e já é um velho conhecido dos proprietários de Saviero e outros carros da marca também. E acoplado a esse motor, a gente ainda continua tendo um bom câmbio de 5 marchas apenas manual. E como vocês podem perceber, a gente está na versão de cabine simples da Saviero Trendline. E pelo fato de ser uma cabine simples, a gente tem uma certa limitação em regular os bancos. Mas para uma pessoa como eu que tem 1,84, está super bem. Eu consigo regular bem meu banco. Inclusive eu tive que até trazer o banco um pouco para frente para poder me posicionar melhor aqui no carro. Inclusive, esse carro tem regulagem de profundidade e altura do volante. O que acerta muito bem o carro para você, para você se sentir bem vestido com o carro e bastante confortável. Esse motor não é necessariamente sobre desempenho. Afinal de contas, ele tem um 0 a 100 de 9,9 segundos. 10 segundos de 0 a 100 e a máxima de 181 por hora. Esse 0 a 100 pode ser até de certa forma meio lento para algumas pessoas, mas está bastante condizente. Bastante condizente com a proposta. A gente está andando com o carro descarregado e a sensação que dá é que realmente não temos uma caçamba lá atrás. O carro não pula, o carro não joga, não fica sobrando traseira para você. Ele é um carro bastante na mão. É bastante acertado graças à suspensão traseira e esses pneus um pouquinho mais largos que a gente encontra aqui. Nessa versão e nessa unidade que tem um jogo de rodas de 15 polegadas opcionais. Aliás, vamos falar desses dois pacotes de opcionais que tem nesse carro aqui. O primeiro pacote é o pacote interatividade, que adiciona o multimídia, volante multifuncional e dois alto-falantes, que custa a partir de R$ 5.000. E o segundo pacote é o pacote conforto, que adiciona as rodas de 15 polegadas, de liga leve, adiciona a capota marítima, luzes de neblina e câmera de ré para você. O ponto alto da Saveiro ainda é a dirigibilidade. Mesmo sendo um carro de trabalho, você tem bastante conforto para dirigir por longas distâncias. E tocar o carro, a dirigibilidade em si, a relação homem-máquina, é muito confortável, muito dinâmica, muito bacana. Eu acho até que esse carro está muito bacana para poder receber peso na caçamba. Porque eu acho que ele ficaria até um pouquinho mais na mão, sem um leve balanço que tem ali. É muito pouco, mas é muito pouco esse balanço que eu estou percebendo aqui. Para uso, no trabalho, fica muito bom. Eu acho que o isolamento acústico poderia ser um pouco melhor. Dá uma olhada na retomada. Vou dar quinta para quarta. Eu consigo ouvir bastante o vento e o barulho da rolagem dos pneus e do motor recuperando força. Poderia ser um pouquinho melhor, não é péssimo. Mas um toquinho a mais ali de revestimento aqui e ali seria muito bom. No final do dia, quem compra esse carro aqui, acaba levando uma picape que tem boa dirigibilidade, uma suspensão traseira bastante confortável. Não tem a maior capacidade de carga do mercado, mas é bem medido, é bem interessante. E também não paga tanto mais por isso. E essa é a nova Saveiro. Eu vou deixar os preços aí na tela para você ver desde as versões de entrada Robust, essa intermediária que a gente está testando Trendline e a nova versão topo de linha Xtreme. Todos os preços estão aí para você. E se você reparar, a versão topo de linha está mais barata em aproximadamente R$ 10 mil em relação à versão anterior Cross. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E ainda, todas as novidades da semana nas nossas redes sociais. Não saia daí, hein? Se você acha que é só apertar um botão para conseguir tudo o que você quer, você tem razão. Tecnologia e inovação chegarão ao próximo nível. Novo Hyundai HB20 é outra categoria de carro. É o seguinte, eu não vou falar que a WebMotors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da WebMotors, eu não vou falar. Não insisto. WebMotors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A WebMotors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu! É fechar negócio com rapidez e segurança e bola para frente. WebMotors. A WebMotors tem algo novo para você. É mais que novo. É zero quilômetro. Conheça o catálogo Zero Kilômetro WebMotors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu zero quilômetro. Mas se ainda está em dúvida, o comparador WebMotors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva a WebMotors que permite a comparação de até quatro veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo Zero Kilômetro WebMotors. Encontrou? Comparou? Comprou. Estamos de volta e se liga no que a gente vai mostrar agora. Está no ar o vídeo WebMotors. A Paulinha Duprá trouxe uma lista de equipamentos que todo carro deveria ter. Olha só, hein? Corre lá então no nosso Instagram para você conferir. Cinco coisas que todo carro poderia ter. Primeiro, amplo espaço interno para você conseguir levar tudo o que precisa e viajar confortável para todos os lugares. Segundo, sistema de frenagem autônomo. É isso mesmo. O Creta ajuda a aumentar ainda mais a sua segurança ao dirigir. Terceiro, teto solar panorâmico. No Creta você pode controlar a abertura do teste por comando de voz. Abrir teste solar. Quarto, smart câmera 360. Fica muito mais fácil manobrar e você tem mais controle do que está acontecendo ao seu redor. No Creta você pode inclusive ver essas câmeras pelo seu celular, mesmo que você esteja longe do carro, pelo Blue Link. Quinto, central multimídia de 10.25 polegadas com navegação GPS. Não depender da internet do seu celular é uma maravilha, né? Dá para usar o mapa pela central e deixar seu celular descansando. No YouTube a gente fez um teste completo com o novo Peugeot 208 com motor 1.0 turbo de 130 cavalos. Olha aí. Que motor é esse? Estamos falando do 1.0 turbo da Fiat que também equipa o Pulse, o Fastback e que recentemente passou a equipar a Fiat Strada. É um motor de até 130 cavalos, motor muito potente, ele automaticamente se transformou no mais potente da categoria de hatches compactos. Então a gente está falando de um hatch que ficou bem esperto. E o André Deliberato trouxe as primeiras informações sobre a nova Chevrolet Silverado. Se é de picape que você gosta, então olha essa. Silverado, um modelo de porte grande, rival da Ford F-150, rival da RAM 1.500 e 2.500 que chega agora, né? Ela entrou em um lote inicial de 500 unidades no Brasil, segundo a GM, todas foram vendidas em uma hora e meia e ela custa 519.990. Para curtir mais, aponte a câmera aqui, ó, no QR Code, que está aparecendo na sua tela e siga a gente nas redes sociais. Bora lá? Não saiam daí, porque daqui a pouco, olha só o que vai ter na sua tela. No próximo bloco, tem teste com o novo BMW iX1. É isso mesmo. Não saia daí então, hein? Ó, estou te esperando. E é dentro do iX1 que a gente consegue perceber toda a tecnologia e conforto que esse carro tem. Hoje é dia de festa. A Webmotor TV está fazendo aniversário. É isso mesmo. São seis anos. Seis anos no ar. No ar. E a gente tem muito o que comemorar. Afinal, a estrada até aqui foi só sucesso. Entregamos mais de 300 programas, sempre trazendo o melhor conteúdo automotivo sob as lentes de jornalistas que mancham muito sobre carros. Foram tantos os repórteres que nos ajudaram a construir essa história, apurando e gravando mais de 900 reportagens que já foram ao ar. Isso mesmo. Sempre com muita criatividade, testando diversos formatos diferentes e, claro, pisando o fundo para trazer tudo o que está rolando de mais quente no universo dos carros no Brasil. E, claro, no mundo. E o tanto de carro que já passou pela nossa garagem, hein? E aí, já perdemos até as contas. Nós entramos na casa de brasileiros de todo o Brasil. Já estivemos no ar em 23 praças e hoje levamos nosso conteúdo para 4 praças. Nessa estrada, nossos clientes sempre estiveram junto com a gente. Mais de 3.700 clientes já embarcaram conosco nesse projeto. É, isso a edição não mostra, né? O que a gente não faz para gravar um Porsche? É muita história, não é mesmo? Um programa feito por apaixonados por carros, para quem também ama o mundo das quatro rodas. Feliz aniversário para a gente. Vamos continuar com o pé embaixo, acelerando, para continuar trazendo conteúdo de qualidade com muita paixão e informação. Obrigada pela companhia. E a gente se vê na WebMotorsTV. Estamos de volta e se liga no que a gente vai mostrar agora. Acaba de desembarcar no Brasil a versão 100% elétrica do SUV de entrada do BMW iX1. Quer saber mais? Então aí, ó, rodou. Emissão zero e partes recicláveis. Essa é a pegada do iX1, o SUV de entrada da BMW. Mas será que ele é tão de entrada assim? A BMW traz em versão única o iX1. Essa versão se chama X-Drive 30 M Sport e está disponível a partir de 421 mil reais. E as diferenças do iX1 para o iX1 são muito sutis. Vou te mostrar aqui. Começando pela grade, que não é grade, ela é toda fechada. Mas aqui embaixo a gente já tem passagem de ar para resfriamento das baterias. Aqui também tem passagem de ar para melhorar a aerodinâmica. Aqui nas laterais temos rodas de 20 polegadas com pneus de perfil bem baixo. Badgezinho aqui da versão M. Nas laterais eu destaco as maçanetas de porta que são embutidas na porta. Para, de novo, melhorar a eficiência energética, melhorando a aerodinâmica, você tem menos consumo de combustível. Então é nesse detalhe que o carro acaba ganhando um pouco mais de autonomia. Vamos dar uma olhada na traseira. Na traseira também as diferenças são pequenas. Destaco aqui a antena tubarão que está mais baixinha para melhorar de novo a aerodinâmica. Dá uma olhada nesse caimento e o tamanho desse aerofólio, como cobre bem aqui o vidro. Lanternas totalmente em LED, a inscrição da versão X-Drive 30 e aqui as antigas saídas de escape deram lugar apenas a adereços plásticos. Mas vamos dar uma olhada no porta-malas. Para abrir o porta-malas você tem três formas. Ou clicando aqui na chave, ou tocando no botão aqui embaixo, ou passando o pé aqui, como a gente chama, na capoeira mesmo. Aproximou o pé, ele vai abrir. Eu tenho que destacar que para o Brasil a BMW está mandando step temporário, mas olha só a posição dele. Ele está por cima da tampa inferior. Acaba atrapalhando um pouquinho a dinâmica. Mas vamos ver como é que fica esse porta-malas sem o step? Essa é a vida normal desse porta-malas. Duas malas grandes apenas. A nossa mala pequena não coube, até porque o espaço aqui fica bem apertado. E se eu tentasse colocar essa mala de lado, ela raspa aqui no tampo superior. Ou seja, 490 litros é bastante espaço. Só que esse porta-malas foi desenhado para ser mais profundo do que alto. Agora, se você precisa de um pouco mais de espaço para porta-malas, você consegue rebater o banco traseiro e ganhar pelo menos um pouco mais de mil litros. Aí o espaço vai para 1.495 litros. Mas vamos dar uma olhada como é que isso acontece lá dentro. Vamos olhar o espaço interno desse carro. Uma das outras formas que você tem para ganhar espaço lá no porta-malas é inclinando os bancos da frente também, caso não venha ninguém. Aqui você tem a divisão de 40, 20, 40, individualmente. Você consegue rebater todos os bancos. Eu estou rebatendo só do meio para dar um exemplo, para vocês terem uma ideia. Mas esse banco pode ficar reto assim, para você transportar algumas coisas a mais lá atrás. Até porque uma pessoa ficaria muito desconfortável dessa forma. Então, mais retinho ou mais inclinado para viagens mais longas. Se não vier ninguém aqui no banco do meio, você pode contar com apoio de braço com o porta-copo. Para as cadeirinhas, dois ISOFIX. Cinto de três pontos para todo mundo. E agora, vamos dar uma olhada no espaço. O BMW ix1 é o menor SUV da marca alemã disponível aqui no Brasil. E a situação é essa. Eu tenho 1,84m. Eu estou no limite aqui. Eu tenho, na verdade, um dedo e meio de disponibilidade aqui. O banco está arrumado aqui para mim. Mas eu acho que se eu participar de uma viagem com apenas duas pessoas, dá muito certo. Três vai ficar muito apertado. Até porque aqui, no final do console central, eu tenho as saídas de ar-condicionado. Eu tenho duas portas USBs para carregar os celulares. A pessoa que, porventura, vier aqui no meio vai se incomodar um pouco. Materiais super premium. Destaco que, apesar de bem bonitinho aqui, não é soft touch como na parte da frente. Porém, o teto solar vem até aqui na linha dos apoios de cabeça. E é dentro do ix1 que a gente consegue perceber toda a tecnologia e conforto que esse carro tem. Todos os materiais são de bom acabamento, bom toque no painel. Tem metais, tem todo um acabamento premium, como deve ser nesse tipo de categoria de carro. E nessa faixa de preço, disponíveis aqui nesse carro. O volante tem uma pegada super forte. Ele é um pouquinho mais gordinho que a média. Até porque ele tem sensores, vibração. Tem uma série de sistemas integrados nele mesmo. Destaco esse botão Boost, que te oferece 10 segundos de energia extra. Especialmente em ultrapassagens, isso dá muito bom. Os puxadores de porta são em metal. Destaque aqui para o sistema de som Harman Kardon, de 12 alto-falantes, que tem um som maravilhoso. O sistema BMW Curver Display, com duas telas de pouco mais de 10 polegadas, com cluster central e central multimídia. Que integrados dão uma cor, uma sensação de tecnologia e super high-tech para o carro, que fica muito legal. O protagonismo aqui no console central fica para o carregador por indução, que tem também um suporte para o celular. De uma maneira muito simples, você pega o seu telefone, puxa essa barrinha, coloca ele em pézinho mesmo e empurra a barra de volta. Ele fica firme e o tempo todo disponível para você. Claro, você vai parear o seu telefone com o Apple CarPlay ou Android Auto. Você não vai precisar dele aqui o tempo inteiro. Mas ele fica bem seguro e carrega o tempo inteiro. Ele não fica deslizando, sambando em curvas, por exemplo. Um pouco mais abaixo, dois porta-copos. Duas portas USB, se você precisar carregar também. Ficam bem perto do joelho. Eu acho que poderia ter uma outra posição aqui, mas ok. E a parte mais diferentosa de todas aqui é esse console flutuante. Aqui temos o botão Start Stop, para você ligar o carro. O câmbio, que é essa pequena haste aqui. Freio de estacionamento eletrônico. Botão do assistente de estacionamento. Botão do alerta. Controle de som. Botão My Modes, que você consegue alternar entre os modos de direção. Auto Hold e trocar de faixa. E ainda tem um porta-objetos aqui dentro. Bem raso, mas muito prático. Vamos falar um pouquinho mais especificamente dessa multimídia agora? Uma das coisas mais interessantes dessa multimídia não é o fato de você poder parear com o Apple CarPlay ou Android Auto. E nem a resolução super bonita dessa tela. Mas sim, o nível de interatividade que você tem com ela. O quanto você consegue conversar com esse carro é um ponto de destaque. Eu destaco, para começar, o botão My Modes. Que você consegue escolher aqui entre o modo personalizado, esportivo, eficiente, expressive, que é o que está ativado aqui. O modo relax e um digital art, que é tipo arte digital. Tudo isso aqui, cada um desses modos, modifica a arte que está no cluster central e nesse filete de luz. E as cores vão mudando de acordo com a vibe que você seleciona aqui. Se você seleciona, por exemplo, esporte, o painel fica com cores vermelhas, a fita de LED fica vermelha e a tocada fica outra. O carro entrega muita potência. Já no modo efficient, que é o modo eficiente, luz azul, uma tocada mais pacata, um pouco mais segurando potência, para você poder salvar mais energia durante o dia. Já aqui no modo expressive ou expressivo, a arte fica um pouco mais bonita, dispensa um monte de informações aqui no cluster central. Inicia-se uma massagem aqui no banco e a cor fica aqui amarela, dando um ambiente um pouco mais calmo, um pouco mais gostosinho. Você tem a opção também do modo relax, que também tem umas cores mais suaves, a massagem continua de um jeito um pouco mais suave e é mais apropriado para aqueles dias que você está bem cansado, especialmente sexta-feira, fim do dia, fim do expediente. Melhor modo para você utilizar. E o digital art fica trocando de cor, já tem essa cor roxa que fica super bonita e fica mudando de arte aqui. Vale um dado muito interessante, esse carro tem uma autonomia na casa dos 300, né? O X1, a versão térmica desse carro, tem autonomia na cidade de 500 quilômetros e na estrada até mil. Então fica na tua mão a escolha, na verdade, né? Se você não abre mão de ter uma X1, você gosta da marca, gosta do modelo, mas usa o carro em viagens mais longas, talvez a versão térmica seja uma melhor escolha para você. Mas se o seu uso é no dia a dia, na cidade, trechos mais curtos, vai de X1, tá? Esse é o BMW X1, um dos SUVs mais tecnológicos da marca alemã disponíveis aqui no Brasil. E ele quer chamar a sua atenção se você estiver olhando para o Mercedes-Benz EQA 250 ou o Volvo XC40 P8. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida, até mais! Web Motors TV fica por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima semana, hein? E aproveita dar uma passada lá no nosso canal no YouTube e na nossa página na internet. Confere aqui os endereços embaixo da sua tela. Até o próximo final de semana, hein? Tchau!